Oi pessoal, estou aqui para fazer um convite a vocês jovens, um convite muito especial. Nos próximos dias, 15 no Rio de Janeiro, 15 de abril, no Rio de Janeiro na UERJ e dia 17 de abril em São Paulo na USP, a Academia Brasileira de Ciências, junto com vários parceiros, está realizando um evento sensacional, gratuito e muito relevante para a discussão de como envolver a sociedade na construção do nosso futuro com a ciência. Vocês são nossos convidados especiais. Estaremos trazendo para o debate, com vocês jovens, três laureados do Prêmio Nobel. Serge Aroch, laureado de Física, May Britt Moser, laureada de Fisiologia e David Macmillan, laureado em Química, além de várias personalidades internacionais e nacionais. Nós iremos discutir qual o valor da ciência, para que serve a ciência, por que ciência e como que o jovem pode participar e deve participar, porque o futuro é para vocês e nós, velhos, somos os facilitadores. Contamos com a presença de cada uma, de cada um de vocês. Para maiores detalhes, acessem a página da Academia Brasileira de Ciências. Esse evento, de novo, eu insisto, é gratuito, mas precisa de inscrição prévia. E serão fornecidos, ao final, certificados, assinados pela Fundação Nobel e pela Academia Brasileira de Ciências. Juntos estamos construindo o Brasil que queremos.